Os desafios da vida autárquica revestem-se naturalmente de várias dimensões. Nós estamos conscientes que muitas das vezes precisamos ter uma visão mais próxima das pessoas, o buraco, a erva, aquelas pequenas coisas que fazem muita diferença na vida das pessoas, mas também temos que ter uma visão a médio e longo prazo. Olhar para o nosso conselho e perspectivá-lo para daqui a 20, 30, 50 anos é algo que um autarca tem que ter em visão e não estar só preocupado com a situação se vai ser reeleito ou eleito num próximo mandato. Esta é naturalmente a visão que nos move. Percebendo naturalmente que uma vila como a Vila de Óbidos, que já é visitada entre 2,5 milhões a 3 milhões de visitantes de turistas, nós precisamos naturalmente de crescer, de ganhar amplitude. E para isso é preciso criarmos pontos de interesse, é preciso criarmos condições para que as pessoas possam perceber e aproveitando esta forte presença turística no nosso conselho, para chegarmos às freguesias, para chegarmos às localidades e daí de alguma forma lhes darmos mais vida, darmos a vida que essas localidades e que as pessoas precisam também para desenvolver os seus territórios, nesta amplitude que queremos dentro do nosso próprio território. Para já, já estamos a ver o layout da viagem que estamos a desenvolver. Podemos ver aqui a forma e a dispersão que já conseguimos com estes cerca de 17 projetos. Vamos a falar de projetos que vão desde infraestruturas à cultura, mas também ambiente, esporte, saúde e bem-estar. Temos três projetos ligados a infraestruturas, como o edifício multisserviços, o centro cultural, congresso e desporto de óbitos, parque fotovoltaico mais o parque verde do Codorno. No que respeita à cultura, temos a requalificação do aqueduto, cidade romana da Burobritium, convento de São Miguel de Gueiras, a Irmida de Santo Antão. Em matéria de ambiente de esporte, saúde e bem-estar, temos o projeto da mobilidade suave, mais o parque lazer das Caxinas, parque lazer, parque verde também, o outeiro da assenta, centro de ciência viva da Poça do Val, Poça da Cativa e, por fim, em matéria de turismo, temos o funicular, comboio elétrico da Lagoa de Óbitos, ponto de expensa da pedreira, restaurante panorâmico giratório, parque de caravanismo, cabanas dos mariscadores Chiquenega e, também, ao nível do enoturismo, temos aqui um projeto também bastante desafiante. Obrigado. 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 Obrigado.